E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies aqui do Call of Duty Black Ops 3, dessa vez pessoal, um mapa chamado Death City Esse mapa aqui é bem interessante galera Bem bonito E faz muito tempo que eu tenho baixado ele Muito tempo também que eu quero jogar ele E nunca deu certo, hoje eu tô trazendo a gameplay pra vocês Mapinha muito bonito, ele é muito bem avaliado na Steam Tem 4 estrelas na Steam Então, vamos lá Eu vou começar pegando os chicletinhos aqui pra dar aquela agilizada na nossa gameplay E vamos lá MR6 com silenciador Diferente né, MR6 com silenciador Não esquece que você pode e deve Deixar o like, se inscrever no canal e também compartilhar o vídeo Pra ajudar a gente, me segue também nas redes sociais É Bruno PCI pra tudo Tá aparecendo aí No rodapé desse vídeo Vamos lá, muito tranquilo Receba Eu quero Eu quero não, eu preciso comprar Uma armenha Preciso comprar uma armenha Vai ser você minha filha E vamos sair daqui Tem uma porta de 3.500 mangos Puta apelação colocar a primeira porta de 3.500 mangos Já vamos pegar Ó Vamos pegar aqui o vezes 2 Pegar tudo Olha, um perk Nossa, coisa linda Coisa linda Vamos estourar de novo aqui ó Vamos pegar de novo tudo Vamos abrir mais uma vez o chiclete Percaholic É, percaholic E agora vamos avançar o mapa 3.500 pra uma primeira porta É muito caro, velho Vamos avançando Vamos ver a próxima 4.500 pontos a próxima porta, velho Ah, energia Coisa linda São somente 7 perks E chegamos aqui Na Death City Cidade Da Muerte Esse carro não dá pra abrir Parecia que Que dava pra gente dar uma Caralho, a RK5 agora ficou massa Vamos então dar uma vasculhada aqui Pra ver se a gente acha algo Ó, a fumaça Ela é bem bugada Nossa, a recarga ficou muito rápida O cara tem máquina de O cara que fez esse mapa aqui, velho Gosta de chiclete Porque tem 6.500 pontos A próxima porta Os caminhões de nenhum dos lados Dá pra abrir Beleza Vamos De chicletinho Que vocês viram que as portas São bem caras Né Mas o mapa é bem bonito, hein, gente Olha Olha o tamanho daquela casa ali Será que dá pra vasculhar ela? Isso aqui é tipo um bunker Power vacuum Power vacuum Beleza Isso aqui vai dar uma adiantada boa Eu tenho que trazer um outro chicletinho, gente Extra credit Extra credit vai ser Opa Vai ser muito bom pra levantar a grana rapidamente Olha, isso aí também é muito bom pra levantar a grana Opa Vamos passar o round Passar o round bem rápido Ótimo Puta, coisa linda Coisa linda Isso aí é coisa linda Beleza 6.500 pontos Separam a gente da próxima porta Que é aqui E aí a gente vai Avançar um pouco mais no mapa Galera, por que que eu tô pegando o Perkaholic? Porque é o seguinte Senão eu vou demorar tipo meia hora só pra sair aqui do começo Aí acaba que deixa a nossa partida muito extensa E monótona Seba Aproveitar aqui as Olha lá, galera A combinação perfeita Pera aí, amigão Porra Essa combinação é boa Mas não é perfeito 6.500 pontos Estamos livres Olha mais um insta-kill Power vacuum é muito apelão, velho Eu vou fazer um cycle aqui Porque vai vir Self-Medication Depois vai vir Near Death Experience Nem vou pegar Ó, é duas Death Machines Cadê os caras, velho? Estão aqui fora Ótimo Beleza Estamos livres Do bunker Ó o malucão lá Veloz Tocadinha É, já tô no round 6 Já tem que tomar cuidado Que essa arma aqui já não Não causa mais um estrago não Vamos lá então Vamos caçar mais uma porta Nada de porta Nada de porta por aqui Pra cá então Não dá pra ir, ó Aqui é uma porta Isso com certeza é uma porta Não é porta Mas tem Mystery Box Lá do outro lado Ó Coisa linda Puta que pariu, velho Preciso de ver esses dois mesmo Ah, velho Não, gente Aí é mancada, pô Essa porta deve dar pra abrir Não Vamos ver Eu não conheço esse mapa, jovens Então Não sei falar pra vocês Qual vai ser A próxima porta Mas com certeza Deve ter Uma próxima porta Por aqui Eu não achei arma pra comprar Na parede ainda Nenhuma arma pra comprar Na parede ainda Aí, ó Só foi falar A arma de qualidade Tá, pessoal Nossa, que tinha lá no começo Shave aí E a RK Porque Aí é muita mancada Temos mais uma porta aqui Deve ser 8500 10 mil pontos 10 mil pontos Muita grana Ainda bem Ainda bem que eu comprei Tudo Vou continuar ainda Com a RK Aproveitar Essa paradinha Aqui Aí, ó Cabum Desse ponto Olha o cara Onde tá nascendo Lá Aí é mancada Também O cara nasce lá Do outro lado do mapa Vai passar o round Vamos fazer mais um cycle Aqui Deve viver perca Holic agora Beleza Perca Holic de novo Quero fazer um cycle Torcer pra sair o Raging Drops Antes do Power Vacuum Aí é Excelente Fetch me their soul Aí, ó Saiu o Raging Drops Antes Então Vai ser muito bom agora Deixa os cachorros chegarem Cachorros Nossa, eles tão aparecendo muito longe Olha lá Caralho, velho Cachorros burros Lá Cara, que cachorro lento Também o mapa é gigante Olha, não comprei arma ainda Também Pela ação da porra Eu quero chegar na Mystery Box Ótimo Posso estourar o Raging Drops agora Pau, 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 pau Beleza Eu vou esperar um pouquinho Vou pegar essa parada aqui E já vou coletar tudo Que aí, quando os bichos vierem Boa Quando os bichos vierem Ah, porque aqui não pega isso aqui Ah, tá Ótimo Ótimo Nossa, mas Muito bom Peguei um Double Points por cima E agora o próximo que eu for pegar Com certeza Vai ser o Near Death Experience Ou Power Vacuum Olha só O outro insta-kill lá na frente Aí, já tô com a grana Que eu preciso Pra abrir aquela porta Caríssima Aproveitar aqui Fazer Ponto De facada Puta, isso aí é foda Vamos ver se eu consigo pegar o x2 Ah, bom Sei lá Acho que valeu Ai, cara Nossa, eu peguei O Double Points no final Fiz merda Mas tá bom Vamos ver se a gente pega aqui O Power Vacuum já Near Death Experience Beleza Vou abrir a próxima porta Provavelmente deve ter chicletinhos Mais pra frente Vamos lá Dez Conta essa porta aqui Caras, a cidade é muito grande, velho Ó o Juggard Nossa Ô Se você jogar normal Você ia andar tudo isso Pra chegar no Juggard Vocês tem noção? Vai, pô Aqui deve ser o final comprável Não Doze mil Tá, pô Então vamos atrás de chicletes Ou vezes dois Ah, dá pra dar uma rajada E uma facada E uma facada Não Olha A sorte tá Tá do nosso lado Aproveitar aqui Passar a faca no cara Não tem mais chicletinhos aqui Então tem que Recuar um pouco Pra comprar Mas tá bom Esse x2 Com insta kill Veio em excelente hora, cara Eu ainda não achei A mystery box Realmente Esse mapa aqui É Essa cidade É uma cidade da morte Porque Com porta-cara desse jeito Sem perk É relativamente difícil Você conseguir chegar no final Power vacuum Ótimo Agora sim Estamos prontos Pra fazer muito dinheiro E liberar também Aquela porta De doze mil Será que isso aqui Também é uma porta? Não Isso definitivamente Não é uma porta Death Machine Não preciso da Death Machine Caras, eu achei muito bonito Esse mapa, velho Olha Ele é antigo pra caramba Esse mapa tem pelo menos Uns dois anos Que eu baixei, galera E eu fui passar aqui Pra ver os mapas Que eu ia jogar hoje Lembrei desse mapa Falei Mano Tem que jogar ele Ó, insta kill Só não pode sair o kabum O kabum vai me atrapalhar Porque os bichos estão nascendo Muito longe Aí, ó Ainda bem que eu dei A facada De De puestas aqui Falta pouco ponto Pra liberar aquela Isso Isso é coisa linda Ótimo Isso é coisa linda Agora eu vou pegar o kabum Vai ter um cara aqui primeiro Sumiu Ótimo Vamos liberar a porta De doze conto Caras Muito legal esse mapa, hein Olha isso, guys Olha esse Tancão de guerra Aqui nervoso Bonito 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 mesmo Olha isso aqui também, guys Muito bonito isso aqui Bonito pra caramba Vamos liberar esse tanque, então Ó, o tanque foi pro pau Guys Olha isso, velho Que mapa gigante, cara Gigante 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 Aqui não é nada? Não Definitivamente não é nada Puta, tem bicho lá pra trás Vamos pegar a MR6 Olha a MR6 Como que ela tá matando Bonito Aqui, ó É look Caras, o Ray Os bichos nascem muito longe, velho Ó, tem bicho nascendo lá atrás Vamos avançar aqui Pra forçar eles nascerem aqui comigo E Vamos vasculhar Fetch me their soul Achamos aqui, ó Finalmente Cara, você viu o tanto que a gente andou Pra comprar uma XM53 Meu Deus Quero uma arma que dá ponto Aí, tá ótimo Isso tá ótimo Boa Aqui não tem nada Olha como que é bugado aqui A física desse carro Ah, aqui, ó Se eu quiser voltar Eu Salto ali E volto Mas, obviamente Eu não quero Não quero isso Eu quero avançar Então, vamos dar uma olhada aqui Caras, eu não vou comprar muita coisa Por quê? É caríssimo As portas desse mapa Olha, dá pra vir aqui em cima Da hora Nossa, o cara que fez esse mapa ali Gastou muito tempo, cara Olha Aqui tem cachorro Vamos Olha, double tap Coisa linda Tá, eu vim por aqui Vem cá, cachorro Pegar aqui E agora vamos ver a próxima porta Quanto custa Porque, provavelmente Deve ser bem caro Será que é esse tanque? Quinze mil pontos, caras Quinze mil pontos A próxima porta Você é louco, velho Os caras não querem que você Complete o mapa, não Cobrar quinze mil Para abrir uma porta Pior que os chicletinhos Estão tudo lá para trás Não dá nem para ficar comprando chiclete Mas, beleza Vamos fazer então o seguinte Vamos juntar os quinze mil Quinze mil acumulado Então Vamos Abrir a portinha de quinze contas E vamos ver qual vai ser A próxima porta Porque, velho Quinze mango Para abrir uma portinha É muita grana Vocês viram se eu tivesse Deixado de comprar Os chicletinhos Lá no começo, velho Nossa Eu ia estar, sei lá Duas horas Desse mapa Juntando essa grana Opa Não, aqui não tem nada Aqui não parece que tem nada É, definitivamente não tem nada Cheguei aqui, ó Pega punch Finalmente Coisa linda Vamos ver se a gente tem Eu acho que esse é o objetivo Chegar no pega punch Ou vai ter mais Uma porta ainda É, não É, opa Esse é o objetivo Porque aqui, ó Já volta Sai fora, maluco Caralho Caralhos, guys Caralhos Caralho, guys Ai Completar esse mapa aqui É brabo, hein Pô, 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 pô Parece que não tem final comprado Pegar aqui o vezes dois Toma uma sarrafada neles Espera, espera Aqui, ó Dinheiro Carpenter Vou pegar o kabum Lógico Vou deixar pro último segundo Tomou na tarraqueta Receba Ótimo Nove milhas Dá pra fazer o pega punch Pega punch Vou fazer o pega punch Esse é o objetivo, então Da Death City Chegar no final do mapa E comprar aqui a nossa O nosso pega punch Esse é o mapa relativamente fácil, guys Porque os bichos Eles nascem muito longe Eles nascem muito longe mesmo Então Não é difícil você fazer a grana Só é Extremamente demorado É muito demorado Olha, é meio bugadaço Deve, com certeza Deve ter Uma Death Parrier Por aqui Ó, o último zumbi chegou Não, não é o último ainda não Tem um outro ali, ó Mas já tá acabando já Vou até liberar Mais um Reggae Drops Pegar aqui o cabum Vezes dois Pega tudo Tá, tá, tá Dinheirinho Aqui, galera Essa é a Death City, ó Isso aqui É o final da Death City Vamos ver se tem mais uma porta por aqui Realmente, ó Não tem mais portas Aquela porta de 15 mil foi a última porta Nós temos aqui o tanque Que dá pra entrar dentro Muito louco Cara, os mapas bem Legal Bem grande Bem Bem legalzinho O que vocês acharam? Com certeza deve ter dado bastante trabalho Pro cara fazer Ó, saco Opa Ó, louco Galera, então Esse foi o mapa Death City Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal E compartilha o vídeo Pra ajudar a gente Você também pode Deve Me seguir nas redes sociais É, Bruno Olha só a minha arma Com pack a punch Era a terceira Que paia É, Bruno PCI pra tudo Aparece no rodapé do vídeo aí E de todos os outros Então, guys Mais uma vez Muito obrigado a todos vocês Que ficaram até agora Um forte abraço E até mais E até mais E até mais